Música 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 Get back, get back, get back to where you walked in the hall Get back, get back, get back to where you walked in the hall Meu coração tá pisado, com amor que puxa e cai Pisado pelo desprezo, o amor se desfaz Deixando a triste lembrança, a Deus para nunca mais Moreninha linda, o meu querer é deixar saudade longe de você Moreninha linda, o meu querer é deixar saudade longe de você O amor nasce sozinho, não é preciso cantar A paixão nasce no peito, falsidade no olhar Você nasceu pra outro, eu nasci pra te amar Moreninha linda, o meu querer é deixar saudade longe de você Moreninha linda, o meu querer é deixar saudade longe de você Eu tenho meu carnalinho, que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza, carnalinho pra descer De saudade da floresta, eu saudade de você Moreninha linda, o meu querer é buscar saudade longe de você Moreninha linda, o meu querer é deixar saudade longe de você Eu vou pra roça com a mulher e os fios Eu vou morar, é no pai ó de milho Eu vou pra roça com a mulher e os fios Eu vou morar, é no pai ó de milho Porque na roça tudo é bem melhor Até as mulheres gostam de um homem só Eu abra a porta e a janela e vem ver o sol nascer Abra a porta e a janela e vem ver o sol nascer E o peão dá na pinha e a pinha no pinheiro Arrasta a pé da minas, da minas, da minera E o peão dá na pinha e a pinha no pinheiro Arrasta a pé da minas, da minera, da minera E o peão dá na pinha e a pinha no pinheiro Arrasta a pé da minas, da minera, da minera E o peão dá na pinha e a pinha no pinheiro Arrasta a pé da minas, da minera, da minera